No trabalho ou em casa ou na rua Onde quer que eu me encontre A tua imagem se faz presente Só você é meu tudo Como posso apagar você da minha mente Eu saio pelas ruas À procura de novas emoções Tentando te esquecer Mas em meio à multidão O rosto de mulher me faz lembrar você Não posso te esquecer Nem mesmo vou tentar Quero morrer te amando Se o amor pode matar Não posso te esquecer Nem mesmo vou tentar Quero morrer te amando Se o amor pode matar Se olho no vazio Eu vejo a tua imagem Apagando e de sorcer Não posso te esquecer Nem mesmo vou tentar Quero morrer te amando Se o amor pode matar Não posso te esquecer Nem mesmo vou tentar Quero morrer te amando Se o amor pode matar Não posso te esquecer Nem mesmo vou tentar Se o amor pode matar Se o amor pode matar O amor pode matar Obrigado.